Olá gente linda, eu sou Viviane Carneiro do blog Vivi na Viagem e nesse vídeo eu vou te mostrar um pouquinho de Monticião essa cidadezinha mineira super charmosa que fica na divisa entre Minas e São Paulo a cidade é considerada o polo nacional da moda em tricô então vem comigo passear por essa cidade linda e cheia de moda a Praça Prefeito Mário Zucato é o ponto central aqui de Monticião um lugar ideal para caminhar, para passar um fim de tarde uma praça tipicamente mineira do interior um coreto, um parquinho para as crianças, uma delícia uma coisa bem bacana aqui da Praça Mário Zucato são as esculturas feitas com as plantas, com as árvores pequenininhas e fica bem bacana, essa daqui é um elefante com um filhotinho e ali ó, um dinossauro uma atração imperdível aqui em Monticião é a igreja de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa ela foi o primeiro templo religioso construído aqui na cidade ela fica bem no centro da Praça Prefeito Mário Zucato e a igreja é linda vale você conhecer a igreja por dentro também porque as pinturas e os vitrais são muito bonitos muito, muito bom! Uma atração diferente e super interessante aqui em Monte Cial é esse ônibus todo vestido de tricô. Inclusive ele muda de roupa conforme a estação do ano. Esse ônibus ele era um ônibus que já ia ser enviado para a sucata, já estava bem velho. E alguns empresários da cidade se reuniram e transformaram ele num receptivo. Dentro do ônibus você tem informações sobre o turismo aqui de Monte Cial. Vale muito a pena conhecer. Aqui em Monte Cial as principais atrações da cidade ficam em torno da praça principal, a Praça Prefeito Mário Zucato. Então se você estiver de carro é só estacionar seu carro ali e depois ir caminhando para conhecer as atrações, é bem tranquilo. Agora a gente está no Museu Histórico e Geográfico de Monte Cial. Você paga 5 reais pela entrada e pode apreciar as peças, objetos, obras de arte que você vai encontrar aqui. Inclusive nesse museu tem até uma gruta. É bem interessante. Para quem gosta de ver as cidades do alto, O Mirante da Santa é uma atração imperdível aqui em Monte Sião O Mirante leva esse nome em homenagem a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa Que é a padroeira da cidade Do Mirante você vai ter um lindo visual de Monte Sião E ainda vai poder apreciar a estátua da Nossa Senhora da Medalha Milagrosa Para quem não resiste, aquela foto bem bacana no letreiro da cidade Aqui em Monte Sião também tem um letreiro E é bem bacana porque ele é de plantas Ele é um letreiro vivo, como se chama E ele fica bem ao lado do portal da cidade O portal da cidade está aqui desse lado E do outro lado está o letreiro vivo de Monte Sião Uma das atrações imperdíveis aqui de Monte Sião É a loja e fábrica de porcelanas Essa aqui é a única loja do Brasil Que faz porcelanas branca e azul artesanais Você pode conhecer a loja e comprar uma dessas peças lindas Mas também você vai poder conhecer o processo de fabricação artesanal dessas peças É um processo muito interessante E eu vou levar você para conhecer um pouquinho desse processo comigo É um processo de fabricação artesanais A loja do Brasil a gente chega aqui na loja onde tem vários produtos bem bonitos aqui feitos na fábrica tem produtos de todos os tipos que você pode imaginar desde balls a galeteiros jogos completos de cozinha de pratos tigelas as peças são lindas muito assim personalizadas, bem bacana Monte Sião é considerada a capital nacional da moda em tricô por isso a gente veio aqui numa fábrica, Dona Carola e mostrar pra vocês um pouquinho de todo o processo de fabricação desses produtos lindos e vocês também vão conhecer a tendência do inverno de 2021 tudo sobre moda você vai ver aqui pega o modelo, a gente gosta daí a gente leva pra um programador que é uma pessoa que é treinada pra tá fazendo no computador os modelos depois que eles fazem eles passam em pendrive a gente coloca no pendrive coloca na máquina e a gente libera o modelo pra tá fazendo é no inverno desse ano a gente vai tá começando com as tendências de canticolos, que são as canticolos, que vai vir. E depois a gente vai puxar com um ponto mais quente. Que seria muito vermelho, que é muita tendência esse ano. A gente também tem a tendência do fúxia, que é um rosa um pouco mais... Isso. Um rosa mais fechado. A gente também tem a tendência do cinza, que vem também esse ano. Mas os tons de bege também são muito fortes. Depois de conhecer todo o processo de fabricação, a gente veio visitar a loja Dona Caroli, que fica do lado da parácia principal de Monte Sião. Dona Caroli, que fica do lado da parácia. Dona Caroli, que fica do lado da parácia. De todas as atrações de Monte Sião, as compras são, sem dúvida, a atração que atrai mais visitantes para essa cidadezinha de Minas Gerais. Aqui, quem gosta de comprar faz a festa, pois os preços são ótimos. Monte Sião é repleto de fábricas e lojas de malharia, de roupas. Então, se você gosta de comprar, vem para Monte Sião. Olha, gente, tem roupa para todos os gostos e os preços são muito bons. Aqui você encontra preços ótimos e para quem é revendedor tem desconto maior ainda, né? Quanto mais peças você leva, mais desconto você tem. Você acha peças assim muito em conta aqui, olha só. Para quem quer comprar as ruas mais indicadas, onde você vai encontrar a maior concentração de lojas, são a Rua do Mercado, a Rua Juscelino Kubitschek e a Rua Abílio Zucato. Nessas ruas você vai fazer a festa e vai comprar muito. E é claro que eu também já comecei as minhas comprinhas. Os preços aqui são muito bons. Para vocês terem uma noção, três blusas bem bonitas de tricô saiu a R$70,00. E você também consegue desconto se pagar no dinheiro. Vale muito a pena. Como Monte Sião é uma cidade mineira, a gente não pode deixar de experimentar os queijos e doces da região. Então, a gente veio na fábrica de queijos e doces da Sônia, que é muito famosa aqui em Monte Sião. Vem comigo conhecê-la. Quando você vier aqui na fábrica de queijos e doces da Sônia, não pode deixar de conhecer a Soninha. É a mascote aqui da fábrica. Balançar seu sininho e tirar uma foto com ela. A fábrica de queijos e doces da Sônia tem esse transportezinho que passa de tempo em tempo na Praça da Cidade buscando a galera que quer conhecer a fábrica. Pra quem curte também tem as cachaças. licor Ah, e tem degustação de tudo aqui, tanto das bebidas, quanto dos queijos, das comidinhas. Vale a pena vir e levar algumas delícias mineiras pra casa. Aqui em Monte Sião, você também vai poder ver um pouquinho de turismo rural. Alguns bairros da região, que eles chamam de bairros rurais, tem fazendas, vinícolas e atrações voltadas pra essa área, né, a área rural. E a gente vai visitar agora a fazenda Produtos G Feliz. E vamos ver um pouquinho de como funciona a fazenda, os produtos derivados do leite aqui da fazenda. Você vai ver tudo aqui com a gente. Pra vaca, né? É, pra vaca. E a vaca entra aqui, ó. A gente amarra a cabeça dela aqui na corda e amarra o pé. Aí daí a gente tira. Tira, faz a ordenha do leite. É, aí são duas ordenhas. A Rainha vai colocando de vaca com vaca. São quantos litros por dia? É, 280 mais ou menos. Caramba. Aí produz o que vai fazer aqui na fazenda, os derivados. E tem dia, no domingo ou sábado, a gente vende com leiteiro, né? Tem que ver. O bezerrinho, que tem só três dias, que a Jamile falou, que as vacas agora não estão aqui. Elas estão no pasto e comendo, né? A Jamile falou que tem a hora certa, elas voltam pra cá pra fazer a outra refeição. Aí o leite que eles tiram da vaca se transforma em produtos derivados do leite, como o doce de leite, a manteiga, doces e iogurtes, ó. Também tem uns queijinhos aqui. E os preços são muito em conta. Aqui, ó, R$2,50. Um desse de iogurte aqui. Bem bacana. É ela que dá o nome da fazenda G Feliz. É a GNC. E o sobrenome é Feliz? Seu sobrenome é Feliz. Por isso que o nome da fazenda é G Feliz. Nossa dica de hospedagem aqui em Monte Sião é o Hotel Vivas. Um hotel charmoso, super aconchegante, com ótimo custo-benefício e café da manhã maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O grande destaque aqui do Hotel Vivas Monte Sião é seu café da manhã farto, delicioso e cheio de guloseimas. É impossível não lotar a mesa com essas gostosuras aqui do café da manhã vivas. Tudo muito fresquinho e muito gostoso. E aí, ficou com vontade de conhecer Monte Sião e todas essas atrações super bacanas que eu mostrei aqui nesse vídeo. Então, já se programa, se prepara para conhecer essa cidadezinha mineira super charmosa que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gostou desse vídeo, curtiu tudo que eu mostrei aqui, deixe seu like. Se tiver qualquer dúvida, sugestão, coloca aí embaixo nos comentários que já já a gente responde. Ah, não sai daqui sem antes se inscrever no nosso canal, assinar o sininho de notificações e vem viver a viagem comigo.